O texto-base da reforma tributária, a proposta do governo federal para simplificar o sistema de tributos no país, foi aprovado em segundo turno na Câmara dos Deputados. E quem traz os detalhes pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, primeiro, né, a proposta, o texto-base da reforma tributária foi aprovada, né, ontem à noite, na Câmara dos Deputados, com 382 votos favoráveis e 118 contra, isso em primeiro turno. E também em segundo turno, aí já na madrugada, neste caso, com 375 votos a favor e 113 contra, né, por ser uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários no mínimo 308 votos, né. Falta agora a Câmara votar, né, os destaques, o que deve acontecer ainda nesta sexta-feira, em sessão marcada para as 10 horas da manhã, né. Nas redes sociais, né, o presidente Lula disse que o Brasil terá a primeira reforma tributária aí no período democrático, disse que é um momento histórico e uma grande vitória para o país e parabenizou a Câmara dos Deputados, né. Também nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação da matéria aí de forma democrática depois de décadas, décadas de discussão, né. Depois dessa etapa na Câmara, né, o texto agora segue para o Senado, onde será analisada provavelmente ainda neste segundo semestre, né. E entre outras mudanças, Mara, né, a reforma tributária prevê a simplificação da cobrança de impostos aí aplicados no local do consumo e também, né, a correção de desigualdades, né. O texto ainda cria fundos para compensar as perdas de estados e municípios, né, devido às alterações também fundos, né, para o combate à pobreza e também para o desenvolvimento regional, né. E ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre outros projetos em tramitação no Congresso que serão muito importantes para a elaboração do orçamento para o ano que vem. Vamos conferir o que ele disse. A questão da elaboração do orçamento, você não entrega um orçamento 30 de agosto começando a elaborar 10 de agosto, você não faz em 20 dias um orçamento. Então, a aprovação do Marco Fiscal e do CARF ajudam a distribuir as cotas para os ministérios. Tem uma série de procedimentos administrativos que ficam mais sólidos com as peças já aprovadas.